Salve, salve galera, muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Luzinho, é Santana, e aí, naquele pique, hein, na melhor forma, tá ligado? E é isso, mano, se inscreve aí se quiser já, ó, ontem eu fiz um vídeo falando aí da treta, tá ligado, do Orochi com o Menotei, agora a treta tá mais louca ainda, que o Xeilong já chamou o Menotei pro Manamano, tá ligado? Que rezeiro, caralho, essa cena tá foda, velho, na moral, mas, ei, tamo junto, vamos parar com essa treta aí e lançar fit, pô, tá ligado? Orochi, Menotei, geral, geral, tá ligado? Vamos parar com essas tretas aí, como eu falei, o trepa RJ, pô, tá ligado? Se junta, pô, domina essa porra aí, tá ligado? Mas vamos lá, hoje vamos reagir o Orochi aí, tá ligado? Que pá, né, mano? Tem treta, mas tem o Orochi músico que as músicas dele é outro nível, tá ligado? Tamo junto, talentoso pra caralho. Ó, vamos reagir aí, a música é Champagne, tá ligado? Fit, Pelle, Cash e Bean. Porra, fazia um tempo que eu não, eu queria já ouvir Orochi e Bean numa mesma música, tá ligado? Produção 15, é do novo álbum do Orochi, viu? Vamos lá, vamos ouvir da nossa opinião. Tem quase meio milhão de visualizações já, porra, você é louco. Ô, Orochi, se tiver assistindo esse react, posta lá no Instagram, tá ligado? Que eu vi que tu postou uma parada aí. Faz um tempo já tá postando uns youtubers, né? Dá aquela mídia, tá ligado? Só pra gente surfar no hype. Tô zoando, tamo junto naquele pique. Ó, no 3, no 2, no 1. Tô zoando, tamo junto naquele pique. Ele chamou a mina dele pra saber o clipe. Lembrou o clipe do Mike, que ele botou a mina dele também. Então diz qual vai ser, toda a sociedade, no hotel, relaxado, bebendo, fumando e pensando em você. Viver pra lembrar que a más doas do nosso amor, sós no mate, noites e noites. Viver pra lembrar que a más doas do nosso amor, sós noites. Viver pra lembrar que a más doas do nosso amor, sós noites. De, tá ligado? De pureza, assim, do cara no relacionamento. Se fosse a última vida, pouco tempo então tira a roupa. Fudendo em cima da pia, não vou quebrar na porra toda. Viver pra lembrar que a más doas 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 doas. Se fosse a última vida, não vou quebrar que a más doas doas doas. Viver pra lembrar que a más doas 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 doas. É. Precisa dizer que... A mensagem. A linha é foda. O jeito que ele fala putaria e sentimento na mesma música é muito engraçado. Pressate, pressate. Quem tá ligado, Versace é uma marca pesada, tá ligado? Um cinto da Versace, cê é louco. Eu aqui na gringa, eu vou lá na loja, eu fico assim, caralho, cê é louco. Muito caro. E os moleques tão portando, porra, chinelo da Versace, porra, e usando assim, caralho. É, faz dinheiro, tá ligado? O Orochi deve tá movimentando aí muita grana, mano, cê é louco. Muito, muito top. E o Kizzy, mano. Não dá pra, não pode esquecer, mano. O Beat, monstro. Mas os caras souberam brincar com o Beat, tá ligado? Eu acho muito massa isso da Main Street, tá ligado? É uma galera mais espontânea, tá ligado? Nas resenhas, do estilo da música, tá ligado? Tipo, o... Deu pra ver, tá ligado? Eu vi a imagem, tipo, de cada um, tá ligado? Cada um se encaixou no que falou, porque a vivência, o estilo deles, tá ligado? Tipo, isso é uma parada massa da Main Street. Eles não perdem essa... Essa essência deles, tá ligado? Foi que nem, tipo, uma música que saiu aí com o Xamã, tá ligado? Tipo, a música putaria até chegar. O PK falou... O Orochi falou putaria. O Azevedo falou putaria. Chegou na hora do Xeilong. Não sei se era o Azevedo. Chegou na hora do Xamã. O Xamã continuou fazendo aquele flowzinho dele, tá, tá, tá. E não parou. E ele ficou com, tipo... O estilo de música dele não foi uma parada, assim. Eu gosto de música, assim, mano. Que envolve tudo, tá ligado? Aí tu tenta ouvir uma parte assim que tu curte melhor, pá. Do que todo mundo seguindo a mesma linha de lógica, tá ligado? Esse daí ficou massa da Main Street. O Orochi levou a mina dele, pá, tá ligado? Depois entrou os caras pra ele caixar, tá ligado? Na lancha, tipo, louco já, bêbado, tá ligado? Chapado, não sei. E ele cantou putaria, falando 69, botar tudo, tá ligado? Tipo, gastação geral, curtei. Aí o Bim também, mano, cê é louco? Manda muito. Ele entra no sentimental, entra na atiração de onda também. Aí ele entra no... Falando da firma, né, pá. E romance, tá ligado? Falam umas paradas muito engraçadas. Eu gosto das músicas do Bim também, mano. Mas é isso, galera. Muito obrigado a quem assistiu. Se inscreve aí no canal. Tamo junto naquele pique da melhor forma, tá ligado, né? É nóis. Fui. Tchau. Tchau.